Música Oi gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Suelen Seja muito bem-vinda ao canal E o passo a passo de hoje é esse kit aqui, ó Super fofo Olha isso, meninas Vou trazer aqui bem de pertinho Pra vocês verem Olha que lindeza que fica Esse é o lacinho folha invertido, tá? Eu aprendi a fazer esse lacinho no canal da minha amiga Amilka Tropiano Deixa eu botar aqui pra vocês Ó, ele mede Cinco centímetros e meio Cinco e meio, tá bom? E lá no canal da Amilka Tem ele na fita número nove Tá bom, meninas? Então, quem quiser o passo a passo na fita número nove Vou deixar o link do canal dela Aqui embaixo na descrição Tá, porque eu só fiz ele na fita número cinco Por enquanto, tá bom? Lembrando a vocês que todos os materiais usados nesse vídeo Foram adquiridos na Roma Aviamento Nós estamos com cupom de desconto Para as inscritas do canal lá no site, tá bom? Vou deixar o site passando no vídeo Vou deixar o site na descrição E vou deixar o cupom de desconto também, tá bom? Então, comprando no site Usando o nosso cupom de desconto Vocês tem cinco por cento de desconto nas compras, tá bom? Para esse vídeo nós vamos utilizar a fita de número cinco Vou pegar minha régua aqui Fita de número cinco, tá bom? Que é a de vinte e dois milímetros Essa aqui que eu estou utilizando é a da Sandy Depois eu vou deixar todas as numerações para vocês na descrição Três pedaços com quatorze centímetros, tá? Três pedaços de quatorze centímetros, tá? Estou utilizando também um pedaço da meinha de seda Essa aqui é da marca Passo Fofo, tá? Com treze centímetros E a fita número dois para acabamento É um lacinho muito simples, muito fácil de fazer, tá bom? Gasta bem pouquinho a fita e dá aí para a gente ganhar bastante dinheiro, tá? Esse kit aqui, ó, eu fiz bem rapidinho, meninas Eu vendo eles a cinquenta reais, tá bom? Então, sai a dez reais cada lacinho Eu faço o kit com cinco O que nós vamos fazer é uma argolinha, ó Vou passar cola Bem pouquinho aqui, ó Em cada um Estou utilizando a cola Pega Mil Seis Mil Porém, vocês podem estar utilizando a cola de silicone fria, tá? A cola da preferência de vocês Ó, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó Transpassa Não precisa ser muito, tá? Transpassa aí um meio centímetro no máximo Tá? E vou deixar colando Secando Eu estou utilizando essa cola porque a secagem dela é rápida Então, para o vídeo me ajuda bastante Porque daí a gente já consegue manusear, tá bom? E vamos precisar também do auxílio das presilhas, tá? Ajuda bastante na hora de fazer a dobra do lacinho, ó Estou aqui com três argolinhas feitas, tá bom? O que nós vamos fazer agora é o seguinte Cadê meu isqueiro? Vamos marcar o centro das três argolinhas Pode marcar bem Nós vamos precisar enxergar bem esse centro aqui, tá? Deixar a fita bem marcadinha assim Vou fazer isso nos três Ó Todas as minhas argolinhas estão com o centro marcado Agora, meninas, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó Vou botar isso aqui pra cá pra não atrapalhar Tá vendo aqui onde que eu tenho o centro? Eu vou jogar isso aqui pra dentro, ó E vou virar Tá vendo? A gente faz esse movimento aqui, ó Vou fazer devagarzinho Pra vocês pegarem, ó Virou Certo? E agora a gente vai ajeitando Aqui onde foi feito o transpasse Ó A marcação do centro fica bem em cima, tá bom? Ajeita pra ficar bem bonitinho Não pode ficar torto, tá bom? Reparem Que tem um lado que ele fica mais fechadinho, ó A fita sai aqui por dentro, tá vendo? A fita saindo por dentro E tem um lado que ele fica totalmente aberto, ó Então nós vamos por a presilha Aqui, ó Por esse lado que fica fechadinho, tá? Vamos fazer o mesmo processo nos três, ó Virei Vou ajeitar aqui Pra ficar a folhinha Certo? Ó Esse aqui é o meu pedacinho mais fechado Eu vou pôr a presilha nele E esse aqui é o meu ladinho que fica mais aberto Ó O ladinho fechado fica pra fora O ladinho aberto fica para dentro Esse do meio, tá? Vai ser o único que nós vamos utilizar a parte do avesso Essa parte aqui, ó Tá bom? Então aqui, olha Deixa eu pôr uma presilha aqui Vê se o centro tá certinho Tá bonitinho, tá? Aqui é o seguinte, ó Vou tirar a minha presilha Certo? Vou manter aqui bem pressionado Esse lado aqui fica aberto Nós vamos encaixar esse aqui, ó Aqui dentro Tá bom? Tá bom? Aqui vai meio que no olhômetro, tá? Essa parte aqui, ó Ela passa um pouquinho do meio Tá vendo? O meio do biquinho tá aqui, ó Ele passa um pouquinho do meio Tá bom? Ajeita pra ficar certinho Vê se as pontinhas estão batendo Dá uma ajeitada aqui no meio Que ele deu uma escapada Ó Vou pôr aqui a minha presilha pra segurar Tá bom? E agora nós vamos fazer a mesma coisa Com o outro lado Seguro Aqui, ó E esse ladinho aqui que tá aberto Eu vou encaixar essas aqui, ó Sendo que esse aqui Ele sobrepõe esse aqui, tá? Sempre alinhando centro com centro Vamos ajeitando aqui em cima Pra ficar tudo igual Aqui embaixo também Viu que tá tudo bem certinho Nós vamos pôr uma presilha pra segurar Aqui E vou pôr uma aqui Ó Ficou assim, tá bom? Aqui ficou meio tortinho meu centro Mas a gente tem que se basear aqui, ó Tem que ficar bem certinho aqui, tá bom? Dá uma puxadinha aqui E vamos lá fazer o nosso alinhavo O alinhavo sempre vai começar Tá vendo que aqui tem uma fita inteira Aqui tem uma fita inteira E essa daqui que tá pela metade A gente começa sempre por essa Que tá pela metade E por baixo, tá bom? Não começa por cima Porque vai dar problema no alinhavo Ó De cima para baixo A agulha entra por cima Um E não entro muito no cantinho Entro um pouquinho aqui em cima, ó Um Vou sair na metade dessa fita aqui Dois E agora eu vou entrar na de cima Fica um pouquinho durinho, tá? Para fazer o alinhavo por causa da cola Isso é normal, tá? Uma, duas, três Ó Quatro Cinco E agora nós vamos sair aqui em cima Seis Seis pontinhos Vamos puxar com cuidado O franzido Tá? Porque tem cola Então pode arrebentar a linha Então muito cuidado na hora de puxar Tá bom? Tá bom? Puxei aqui o meu franzido E vou fazer o meu arremate Olha, meninas Terminei aqui meu arremate Agora eu puxo aqui, ó Eu gosto de abrir um pouquinho Para evidenciar as pétalas, ó Para ficar bem bonitinho Tá vendo? Para aparecer bem esse detalhe aqui do meio Vou abrir aqui também um pouquinho, ó Só um jeitinho que a gente dá com a mão, né? Para deixar a dobra mais bonita E agora eu vou aplicar sobre a nossa faixinha Olha que fofura Vou enrolar minha meinha de seda Tá? Eu abro ela Assim, ó Certo? Quando a gente abre a meinha de seda Ela já tende a começar a enrolar, ó Então a gente só vem com a mão aqui, ó E ajuda Fazendo essa voltinha aqui, tá? Enrolo dos dois lados Até que eles se encontrem No meio Essa parte aqui, ó Que tá Que tá enroladinha A gente vira pra dentro E onde a gente vai colar o lacinho É essa partezinha aqui que tá lisa, tá? Aplicar um pouquinho de cola E aplicar o lacinho Ele fica muito bonitinho esse modelo, meninas Mesmo sem o acabamento de pérolas, tá? Dá pra vender ele sem a pérola por um precinho muito bom Oito a dez reais Tá ótimo É um lacinho lindo As mamães pagam, tá? Mamães de recém-nascido Gostam de lacinho Pequeno De lacinho básico Pra usar no dia a dia, né? Olha, meninas Tá pronto o nosso lacinho Depois eu vou fazer um acabamento nele com pérolas E fica essa fofura aqui que vocês estão vendo Eu achei um lacinho muito bonitinho Muito fofo Muito lindo Espero que vocês tenham gostado Depois eu vou fazer o acabamento nele E trago pra vocês na introdução do vídeo, tá bom? Mais um modelinho RN pra gente trabalhar e ganhar dinheiro Bem fácil de fazer Bem simples e gasta pouquinho material Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Um beijão pra todas vocês E até o próximo vídeo Tchau!